Essa é a nossa primeira aula com o nosso dedilhado que a gente vai aprender aqui e esse dedilhado é muito usado, então vou mostrar para vocês aqui nós estudamos aqui o acorde com as duas mãos na aula passada o que nós vamos fazer agora? nós vamos estudar o nosso primeiro dedilhado e isso vai envolver muita coordenação motora então tenha muita calma, muita paciência para trabalhar isso, tá bom? vamos lá então aqui nós temos estudado os acordes quatro tempos um, dois, três, quatro o que nós vamos fazer então? vamos começar bem devagar, tá? você vai pegar aqui e vai tocar a mão esquerda junto com a mão esquerda você vai tocar as duas notas do acorde de dó da ponta então você vai tocar junto com a mão esquerda o mi e o sol, assim ok? e você vai contar um, e dois, e três, e quatro, e vou repetir um, e dois, e três, e quatro, e ok? mais uma vez um, e dois, e três, e quatro, e depois que você conseguir fazer esse exercício você vai para o próximo acorde que é ré menor um, e dois, e três, e quatro, e vamos para mi menor agora um, e dois, e três, e quatro, e Fá maior um, e dois, e três, e quatro, e próximo acorde sol maior um, e dois, e três, e três, e quatro, e lá menor um, e dois, e três, e quatro, e e por último se diminuto um, e dois, e três, e quatro, e ok? muita paciência tá, para estudar e